Estamos no Colégio Militar, no bairro de Mangabeira, na capital de todos os paraibanos. Para informar a toda a sociedade que desde o início do nosso mandato, buscamos a ampliação desse espaço para que possa atender a demanda da nossa sociedade. Aqui são filas enormes quando abre as inscrições para os pais e as mães tentarem colocar seus filhos para estudarem no Colégio Militar. Como defendemos desde o início do nosso mandato, que seria pautado na segurança pública, na saúde e na educação. Então, como eu tive a oportunidade de fazer parte da turma pioneira do Colégio Militar em 1994 aqui, é o nosso maior desejo deixá-lo mais amplo para atender toda a comunidade. Infelizmente, em 2019 para 2020, colocamos praticamente toda a nossa emenda que tínhamos direito, como também de 2020 a 2021, que já é orçamento impositivo, totalizando quase um milhão de reais para ampliação dessa escola. O governador, infelizmente, não atendeu nenhuma das nossas duas demandas. E também, nos últimos dias, ele fez a maior propaganda a respeito da ampliação do colégio, utilizando o valor do Fundo Nacional do Desenvolvimento Escolar, o FNDE, no valor de 4 milhões e 500 mil reais. Ou seja, ele está se vagloriando com o chapéu alheio. É um valor do governo federal e ele diz como se fosse dele. Lamentável a postura do excelente seu governador e dos seus aliados. Dizer a todos que, independentemente de quem seja o recurso, se é do governo do estado, se é do governo federal, se é da prefeitura em parceria, se é do deputado, o importante é que a obra saia do papel para atender a demanda, como eu falei anteriormente, da população. Fizemos a solicitação também simples, tanto ao governador como ao prefeito, ou ex-prefeita capital, para calçar frente do Colégio Militar. Veja que situação lastimava a entrada do Colégio Militar. Triste de se ver, mas infelizmente é a realidade do povo paraibano. Continuo com o nosso mandato à disposição da população, defendendo os interesses da sociedade.